Se você clicou neste vídeo, é porque você quer saber como ganhar dinheiro com música neste ano. Existem várias formas de se conseguir isso, e eu vou dividi-las em dois grupos. Como ganhar dinheiro com música de forma direta, e como ganhar dinheiro com música de forma indireta. Neste vídeo primeiro, eu vou falar das formas diretas de se ganhar dinheiro com a música. E no próximo vídeo, eu falarei das formas indiretas de se ganhar uma renda financeira com a música. Fica comigo aí, que depois da vinheta, a gente toca o barco! Saudações musicais, eu sou o Fábio Valverde, e este é um canal de entretenimento, onde a música e a fé costumam falar mais alto. E neste vídeo de hoje, eu vou falar sobre empreendedorismo musical, empreendedorismo na música. Ou seja, como ganhar dinheiro com música. E como eu falei antes, eu divido esse assunto em dois grupos. Como ganhar dinheiro de forma direta e indireta. Então, dentro das formas diretas de se ganhar dinheiro com música, eu divido em cinco tipos. O que eu vou fazer? Eu não vou me aprofundar em cada uma delas, porque senão eu iria gerar aqui um vídeo muito grande. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pincelada em cada uma delas, e vou direcionar vocês, ou seja, eu vou dar links de canais e de profissionais, que trabalham mais profundamente nessas áreas. Porque aí, dependendo do que você quiser fazer, você vai poder escolher e conhecer melhor, e ir mais a fundo nesse assunto. Então, vamos lá, quais são as cinco formas diretas de se ganhar dinheiro com a música? Como compositor, como músico de bandas, como artista cover, tributo ou cover, como músico de estúdio, e como artista de música autoral. Então, vamos falar primeiro como compositor, tá ok? Se você é compositor e você quer vender a sua música, você quer ganhar dinheiro com isso, você faz, né? Se você tem esse talento de fazer músicas, de compor músicas, então essa dica aqui vai pra você. O que é o compositor? O compositor, ele pode fazer músicas instrumentais ou com letra, que vão ser usadas aí pela maioria dos artistas. Os artistas, muitas das vezes, eles não compõem suas próprias músicas, são os compositores que fazem as músicas pra eles. Então, qual o segredo aqui? Você saber fazer a música certa para um artista específico, e também saber como fazer para levar essa música até o artista. A maioria das músicas de sucesso não são composições dos próprios artistas. O compositor pode vender a música ou ceder os direitos autorais, o que faz com que ele tenha os dividendos dos lucros do artista. Outra forma de se lucrar compondo é fazendo músicas para anunciantes, filmes, seriados, desenhos, jogos, sites e similares. Geralmente, nestes casos, as músicas são instrumentais, mas também há músicas com letras. As composições podem ser alocadas em sites específicos para vendas aos interessados, como, por exemplo, a Shopify. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, e indicar o canal da Bruna Campos. Ela trabalha especificamente nessa área, voltada aí para os compositores. Vou deixar o link do canal dela, e ela tem um trabalho de atendimento e de mentoria profissional e personalizada também. Lá tem muitas dicas gratuitas, mas se você ainda quiser se aprofundar, ela também fornece cursos pagos para aqueles que querem se aprofundar na área. Vamos para a próxima forma de se ganhar dinheiro com música. Como artista musical, ou seja, o artista de músicas autorais. Como fazer, gente? Como artista da música, faz-se necessário ter músicas autorais, de composição própria ou não. Neste caso, é de suma importância planejar uma carreira, e cercar-se de profissionais que possam ajudar a direcionar o trabalho do artista. Como um produtor musical, por exemplo. O artista musical oferece seu produto para o público, que poderá consumir ou não esse produto. O segredo aqui é saber oferecer o produto, no caso as músicas, para o público certo. Para isso, faz-se uma análise do nicho de cada estilo musical e investe-se em marketing. Aliás, aqui está o grande segredo do sucesso. O marketing musical. Existem profissionais que trabalham com isso. Então é muito importante que você busque encontrar um bom profissional que trabalhe com isso para direcionar a sua música para que ela chegue ao público correto. Porque se você tentar fazer por si mesmo, pode até ser que você consiga. Mas é muito provável que você envie suas músicas para pessoas que não vão querer ouvi-las. E aí é só dinheiro jogado fora. E outra coisa, além de vender as músicas em plataformas de streaming, como Spotify, por exemplo. Também lucra-se bastante com shows e eventos. E aí é importante ter alguém também que possa fazer esses contatos e fechar os shows. Você pode fazer isso inicialmente. Mas se o seu trabalho começar a crescer bastante, pode ser que você se veja em uma situação em que precise contratar alguém para trabalhar só com isso e te ajudar. Eu, por exemplo, eu tenho algumas músicas minhas lançadas aí nas plataformas de streaming. Eu tenho músicas aí no Spotify. Está gerando renda lá. Não é muito, mas está gerando. Eu, particularmente, eu ganho dinheiro com música de duas formas. De forma direta e indireta. Sendo que a minha maior renda vem de forma indireta, que eu vou falar no próximo vídeo. E de forma direta, eu só não ganho mais porque eu não tenho tempo e eu não consigo investir mais nessa área. Porque eu já trabalho em outras áreas. Mas quem quer investir só na forma direta de se ganhar dinheiro com música é possível. E é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É esse caminho que eu estou querendo dar para vocês de direcionar para isso. E eu vou deixar aqui, então, quatro links. Vou deixar quatro links de quatro canais distintos para vocês assistirem e conhecerem. Dois links vão te ajudar a como lançar suas músicas. Como colocar suas músicas nas plataformas de streaming. Como escolher uma distribuidora. Porque é necessário ter uma distribuidora para que essas músicas possam ir para o Spotify, por exemplo. E vou deixar mais dois links que é para você ter um auxílio de como fazer o marketing. Se você quiser começar a fazer o marketing por si mesmo. Esses canais vão te ajudar a fazer esse marketing correto de lançamento das suas músicas. E também lembrando que eles oferecem mentoria particular para auxiliar os artistas que estão começando. Então vou deixar aqui esses quatro links. Os dois primeiros links são do Alexandro, Ricardo e do Nando Ramos. Eles vão te ajudar a como colocar as músicas no Spotify. Como programar. Como incluir músicos que trabalharam na sua música. Enfim, eles falam sobre tudo isso. Está tudo lá. E os outros dois links, como eu te falei. São do canal do Eric, que é o Tráfego para Artistas. E o canal do Lucas Xavier, da Hot Stage. Eles dão super dicas lá de como você fazer um marketing correto. Tanto no YouTube, quanto também no Instagram e no Facebook. A terceira forma que eu vou falar aqui de se ganhar dinheiro diretamente com a música. É como artista cover. E aqui a gente pode dividir em duas classes. A gente pode dividir em artista cover, generalizado, e artista tributo. Qual a diferença? O artista cover vai cantar músicas covers de várias bandas, vários artistas. E o artista tributo vai se especializar em um único artista ou banda. O artista cover, ele tem mais liberdade de escolher N músicas de N cantores para cantar. Os dois tipos têm bastante praça para tocarem. No entanto, o cover, tipo banda tributo, acaba tendo um público mais fidelizado. E seu cachê tende a ser maior. Por ser um trabalho específico, voltado para um público peculiar. De qualquer forma, nestes dois casos, encontram-se aqueles chamados músicos da noite. Que tocam em barzinhos, pubs, shoppings, casas noturnas, clubes, casamentos, etc. O valor geralmente é pago pelo contratante. E às vezes também pelo valor dos ingressos vendidos, a depender de cada evento. Encaixam-se também neste grupo aqueles que tocam em casamentos, festas, geralmente intérpretes de instrumentos de orquestra, como violinos, viola, violoncelos, instrumentos de sopro, enfim. Eu vou deixar aqui para vocês o link do canal Novo Artista. Lá eles dão algumas dicas de como você ganhar dinheiro fazendo músicas covers. Tanto tributo, quanto músicas covers em geral. Ok? O link vai estar aí embaixo também. As duas últimas formas que eu vou abordar sobre como ganhar dinheiro com músicas são aquelas como músicos de banda e músicos de estúdio, né? Então, assim, o que são músicos de banda e de estúdio? São músicos que geralmente já alcançaram alguma notoriedade entre os músicos profissionais, né? Já tem alguma carreira ali e eles conseguem ali trabalhos específicos, né? Tanto para músicas ao vivo quanto para trabalharem em estúdio. São os músicos que trabalham por trás, nos bastidores. Não são músicos famosos. Mas muitas das vezes eles acabam alcançando certa fama. Por trabalharem com muitos músicos famosos, eles vão ganhando relevâncias, né? Dentro da área musical em que eles exercem. Já os músicos de estúdio são aqueles profissionais, estudados e formados na música muitas das vezes. Mas que geralmente têm contratos com estúdios de gravação e gravadoras. Para fazerem os arranjos dos artistas contratados pelas próprias gravadoras. Esses músicos estão sempre dispostos a cooperar para o melhor do álbum ou single do artista. E por trabalhar muitas das vezes com gêneros musicais variados. Precisam aprender a estudar sobre a maior quantidade de gêneros possíveis. Logicamente que com o tempo ele vai sendo observado e encaixado dentro de gêneros musicais específicos. Eles recebem salário por arranjos feitos e também pelas participações instrumentais nas músicas. Principalmente as músicas autorais. Eu vou deixar então aqui embaixo o link do canal do Pedro Cassini. Ele vai te dar algumas dicas de como você se tornar um músico de estúdio. Como trilhar essa estrada aí. Porque são músicos que estão sempre nos bastidores. Porque são músicos que estão sempre sendo chamados para fazerem arranjos de gravações em estúdio. Essa semana mesmo eu estava olhando sobre o BB King. Quando ele lançou o seu CD de 98, Blues on the Bayou. Ele conta que ele vinha sempre gravando com músicos de estúdio. E nesse CD em específico ele quis gravar com os músicos de estrada. E aí ele levou o pessoal para lá e gravou o CD. Então assim, cada um tem a sua demanda. Cada músico, tipo de músico tem o seu nicho para atender, o seu público para atender. Bom galera, então essas são as formas diretas que se tem de ganhar dinheiro com a música. No próximo vídeo eu vou falar das formas indiretas de ganhar din-din com a música, tá bom? Então é isso, fica com Deus aí. Deixe o seu comentário, deixe o seu like aí, se inscreve no canal. E até a próxima se Deus quiser. Um abraço para vocês. Saudações musicais. Tchau, tchau. E aí E aí E aí